Meus amigos, bem-vindo ao canal Matemática Professor Lacerda. Mais uma aula sobre questão do Banco do Brasil. O concurso que vai acontecer aí, as inscrições vão até do Esporte Feminino. Então nós vamos ver todo o conteúdo de matemática para o concurso do Banco do Brasil. Começando com progressão aritmética, que é um dos topos fortes do concurso do Banco do Brasil. Tanto é que eu fiz aritmética 1, a questão do Banco do Brasil. Agora, aritmética 2, outra questão do Banco do Brasil. Muito importante, pessoal, muito importante. Olha só, presta atenção. Banco do Brasil, Banco do Brasil, Banca 6 do Rio, tá vendo? E aqui tem as opções A, 446, B, 466, C, 400, D, 396 e E, 380. Então, olha só, vamos analisar esse problema com carinho, para a gente ficar fera. Olha só, o que diz o problema? Olha bem, vamos analisar. Ele geralmente é grande. Olha só, eu coloco numa folha de papel, no método Lousy. Mas, essa questão, eu me esforcei para colocar no quadro branco, para dar uma visão melhorada de 80% a 100% para vocês assistirem no smartphone, no iPhone, no tablet ou no seu computador. Ou notebook, não é verdade? Então, vamos lá. Olha só, diz aqui a questão seguinte, com muita atenção. Cris decidiu ser uma influenciadora digital. Então, a Cris, por ser cargas d'água, ela resolveu a ser uma influenciadora digital. Bom, e para isso, ela criou uma conta nas redes sociais. Bom, realizando a divulgação para seus amigos mais próximos. Logo, no primeiro dia, ela conseguiu um marco de 40 seguidores. Então, no primeiro dia, ela conseguiu 40 seguidores. Até aí, a gente não sabe se é perra. Após esse marco, no segundo dia, ela conseguiu mais 14 seguidores. No terceiro dia, também. Então, já está fazendo uma sequência. Primeiro, ela conseguiu 40, aí depois mais 14. E no terceiro dia, também. Aí, a gente começa a sacar que é a perra, assim, ó. E assim sucessivamente durante toda a primeira semana. Sucessivamente, já está dando a você uma ideia que pode ser uma progressão aritmética. É preciso que você saiba identificar na prova se é uma progressão antivétrica, se é uma progressão geométrica, se é uma questão de porcentagem, se é uma questão de raciocínio lógico ou equação do primeiro grau. Se é um problema do primeiro grau, não é verdade? Então, já que no terceiro dia, também, e assim sucessivamente durante toda a semana. Se esse comportamento for mantido, ou seja, se ela conseguir 14 seguidores por dia, ó, já é a perra, qual será a quantidade de seguidores ao final de 30 dias? Então, a primeira coisa que a gente vai saber, ela é uma perra, ela é uma perra, e nós temos o primeiro termo igual a clareta, porque ela começa com 40 seguidores. E ela vai somando 14 seguidores a cada dia. Então, a razão aqui é 14, tá vendo? Ao final de 30 dias, que ela quer saber quantos seguidores ela tem. Ao final de 30 dias. Então, ela quer o A30, que é o quê? A posição no trigésimo dia que ela vai ter de 100 seguidores. Olha, as questões são grandes, imensas, racionais, mas a solução, a resolução é pequena. Então, quando caiu uma questão do Banco do Brasil, ou ele, com a banca seis granjinhos, pode ser passageiro da PM, cabo da PM. Nós vamos ver outras questões que envolvem também escolas militares, mas que tem um raciocínio idêntico e a possibilidade do conteúdo cair na prova do Banco do Brasil. Então, presta atenção, não vai se enganar. Quando ela quer o A30, o N, a quantidade de termos é 30. Por quê? São 30 dias. Então, você só vai considerar até o trigésimo dia. Então, você vai impor que a quantidade de termos é 30. Se você fosse montar a PA, seria assim, A1, A2, A3, A4 e aqui A30. Está vendo? O A1 é 40. O A2, como a razão é 14, soma. Na PA, soma. Na PG, multiplica. Então, aqui ia ficar 54. O A3 seria 68. Com mais 14, daria 82. E ela quer o A30. Então, essa aqui é a montagem da PA. De razão, 14. O A1 é igual a 40. Se você quiser achar o A2, soma 14. Dá 54. Se você somar mais 14, dá 68. Se você somar mais 14, dá 82. E até o A30, você ia achar a quantidade de seguidores que ela teve em 30 dias. Só que é muita coisa. Então, existe a fórmula do termo geral da PA. Olha, galera, o termo geral da PA. Tem que anotar essa fórmula se vocês não tiverem. O que diz a fórmula? A fórmula diz o seguinte. A1 é igual ao primeiro termo, o último termo a considerar, é igual ao primeiro termo, mais a quantidade de termo menos 1, vezes a razão. Este é esta N. Aliás, a fórmula para se achar o último termo de uma PA, tendo o último termo. Tendo o primeiro, você acha o N. Tendo o N. Tendo o A1, você acha o AN. Seria o A30, que ele quer. E aí, você faz uma festa com essa fórmula. Está certo? Eu tenho também o SN. O SN é a soma dos termos, que é a 1, mais a N, vezes N, sobre 2. Mas essa aqui, para esse caso, vai dar um bônus se utilizar. Mas eu estou dando. Tem que anotar no caderno aí. Nós vamos ver uma sequência de PA para dar sedimentação ao nosso conhecimento. Estou muito feliz com vocês estarem aqui. Não me abandona nunca. Quem caiu aqui de paraqueta, se inscreva no canal. Dá uma força a esse canal. Seja nosso seguidor. Olha, nós estamos com mais de 3.600 inscritos. Não sei agora, nesse momento, como nós estamos. Mas quando eu editar, eu vou colocar a quantidade de cerdos inscritos naquele momento. Está certo? Hoje é 21 de janeiro de 19... 2023, 19... 2023. Olha, estou muito feliz por vocês estarem aqui. Aviso os parentes, aviso os amigos. Pede a irmã, o primo, a sobrinha, o filho, para se inscrever no canal. Para aumentar o número de inscritos desse canal. Está legal, galera? Olha só. Quem é o AN? O AN é o que ele quer. É o A30. A30 é igual a A1. Quem é A1? 40. Mais N. N é 30. Porque eu só vou até a posição 30. Aqui é a posição. Aqui é a quantidade de termos. Então, vai ser 30 menos 1, vezes o R, que é 14. Vezes 14. Está vendo? Até aí, tudo certo. Já estamos aqui com os números para achar o A30. É só calcular. Muito cuidado na prova, na hora de fazer multiplicação, subtração, soma. Quando você sabe uma questão, galera, é que você tem que tomar o maior cuidado. Porque essa questão vai te trazer pontuação certa. Então, olha só. A30 é igual a 40 mais 29 vezes 14. Quanto é 29 vezes 14? 29 vezes 14. 9 vezes 4, 36. Bota o 6. Vamos 3. 4 vezes 2, 8. E 3, 11. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 2, 2. Fecha. 6. 9, 1, 10. Vai 1. 4, 10. 4, 10. Então, eu tenho que o A30 é igual a 40 mais 406. Quanto é 4, 10, 6 mais 40? Ó, é só somar aqui, galera. 6 mais nada, 6. 0, 1, 4. 4. 4, repete. 440 e 6. Então, o A30 é igual a 446. Ó. Quantos seguidores ela vai ter no trigésimo dia? Quantos seguidores? 446 seguidores. Letra A. Letra A. Então, a resposta é a letra A. 446 seguidores. Como eu falei para vocês, a questão é enorme. Mas você tem que ir dissecando, raciocinando e interpretando. Faz parte do português. A língua portuguesa, na matemática, é super importante. Se você não conseguir analisar, você não vai concretizar na sua cabeça o raciocínio. Não vai achar os dados para você chegar ao objetivo final, que é a resposta do problema. Então, 446 é a letra A. Banco do Brasil, Banca Seis de Rio. Toda vez que tem Banco do Brasil, a Banca é Seis de Rio. Então, se eu puder botar questões onde a Banca é Seis de Rio, eu vou colocar porque ela se adapta ao tipo de movimento em questões de PA, porcentagem, juros, regra de três. Olha, no canal pessoal, eu vou dar aula de juros, mas lá nós temos, no canal Matemática Professor Lacerda no YouTube, tem porcentagem, tem juros, tem regra de três ciclos e composta, tudo questão de concurso. Fica a aula da escola preparatória para acadêmica lá, escola preparatória para acadêmica do exército. Galera, fica na paz, fica com Deus, obrigado por vocês estarem aqui, bom 2023, hoje é 21 de janeiro de 2023, fui!